Show de bola é com ele, meu amigo Adolfo Campos. Eu estou bem, e o senhor? Eu estou muito bem, Jajá. Que bom. Você fez a barba hoje? Todo dia. Sério? A barba e o bigode. Quer que te pergunte também se você fez a sua, Adolfo Campos. Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, Lu, eu faço as segundas e quintas. É muita elegância, né? Aham. Gente, um abração para todo mundo, boa semana. Quem é que vai multar? O Marivan, sai aqui sem multa. Quem é que multa? Boiânia não vai ter multa. Sim, mas quando tiver, quem multa? Quem multa, a Guarda Civil Metropolitana ou também a gente da SMT pode, tá bom? Vamos falar de futebol? Bora. Bora. Qual que é o uruguaio que mais bom de bola que está hoje no futebol brasileiro? A Rascaeta. Opa, acertou. E olha só, a Rascaeta faz parte daquele quarteto, né? Que faz uma diferença enorme no jogo aí no Flamengo. Olha só, você está vendo aí, olha que golaço que ele fez, né? Esse quarteto é o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que foi o jogador mais caro vendido aqui pelo Cruzeiro para o Flamengo. Não foi isso? É verdade. Veio para o Cruzeiro e aí do Cruzeiro para o Mengão. Sabe como é que a rapaziada chama ele? Já deu um trem no campo? Arrasca! Toca, Arrasca! Não é Arrascaeta. É um belo jogador, né? Arrascaeta, belo jogador. Maravilhoso. Aliás, outros uruguaios brilharam aqui, né? Pedro Rocha, Darío Pereira, Pablo Furlan. E esse é muito bom. Antietas, aquele do Grêmio. Esse aí é mais um uruguaio maravilhoso. Tem dois uruguaios, pai e filho. Como é que é o nome deles, hein? Todos os dois jogaram na seleção do Uruguai. Inclusive, um foi destaque nas Copas do Mundo aí recente. Você lembra dele? Não lembro do pai e filho, não. Tinha um lá que era o Fernando Morena, que lia Shakespeare. Era tudo assim. Aqui é muito... Intelectual, né, Eduardo? Aqui é muita resenha. Falando em resenha, olha só. Ele foi cobrar uma dívida e agora está devendo. É isso mesmo? O craque Neymar foi para o PSG em 2017, mas acabou aí com essa questão. Entrou na justiça, cobrando 44 milhões de euros do Barcelona, ex-clube dele. Queria receber uma premiação por ter renovado o contrato em 2016. Mas a justiça espanhola negou a totalidade da demanda e está obrigando agora o jogador a devolver quase 7 milhões de euros ao Barcelona, em torno aí de 40 milhões de reais. E adivinha em qual time o Neymar está querendo jogar, hein? Adivinha, Adolfo? Lá no Barcelona. Quer formar novamente o trio Messi e Suárez. E esse dinheirão, que rolo que esse Neymar aduma. Muita grana, viu? Como é que a gente faz para defender o Neymar, Jajá? Nesse caso, ele já está... Contrata um bom advogado. Ele já contratou um advogado de defesa, perdeu, vai ter que pagar e não é pouca grana, não. Se bem que para ele isso é micharia, né? 7 milhões de euros aí, sei lá. Já falam tão mal do Neymar, né? Assim, sério, ele é bom jogador demais. Eu fico assim, defendendo. Lá em São Paulo, o pessoal da imprensa esportiva, acaba com o Neymar. Boa parte. Ou ele se acaba, porque essa é a imagem dele. Não é ele, ele se mete em algumas situações, né? Ah, então. Desagradáveis, né? Pois é, o problema é exatamente isso, né? Eu lembro daquela, quando ele estava saindo de campo lá, que ele deu um soco no rosto de um torcedor que estava criticando ele. Não é um caso, pelo amor de Deus. Não é. Tipo assim, se ele namorar, se ele vier a Goiânia namorar com a nega brechó, alguém fala, ei, esse Neymar é custoso, não sossega. Até uma nega velha dessa serve. Quer dizer, não dá. Tudo que ele faz também é vigiado demais, né? Não, mas o que a gente está criticando, ele fez. Sim, sim. Não, e é verdade, estamos discutindo assim, porque tem muito problema e na maioria das vezes ele é de fato culpado, né? Ele é o causador do problema. Tem que tomar cuidado. A cabeça apenas divulga. Menino Ney, tem que tomar muito cuidado, meu querido. Vamos agora para o Abraço Futebol Clube. Primeiro dia útil da semana, porque a semana começou foi outra, já já. Sim. Então, primeiro dia útil, vamos com... Primeiro dia útil é dia de tomar café. Moinho fino. O café com abraço moinho fino você está tomando hoje, você sabe que é o extra forte, né? É. É, dá aqui. Extra forte. Eu já tomei cedo, né? Para nós que somos fortes, vamos de um café que é realmente maravilhoso. Extra forte. E vamos lá aos abraços. Hoje é aniversário da nossa queridíssima amiga Jô Almeida. Parabéns, jornalista, empresária. Tudo de bom para você, Jô. O Jô é uma pessoa especial, viu? Com certeza. Abraço para ela, viu? O Jô, vou abraçar também aqui outro companheiro especial. Que gosta de você, mas você não dá muita moral para ele. É o Frei Juraci. É o Frei Juraci? Esse é parceiro nosso. Fez a primeira comunhão desse ingrato. Já já. O Nel, o zagueirão. Sabe o que foi o Nel que apresentou a Miriam Tomé para o César Rezede? Olha, fez bem. O César queria, mas não tem argumento. O Nel falou, ô parceiro, essa mocinha que quer para você. Quando jogava tinha aquele cabelão batidão, né? Isso, malandro o Nel. O Nel, está ele, o Patrick, o Marcinho, o Jean e o Magu. O pessoal está agora lá no setor aeroporto. Não, no bar do Marquinhos. Essa turma aqui que é da garagem, ela é multimarcas. Um abração para todo mundo, né? O meu amigo gosta muito de você. Eu tenho abraço demais aqui, ó. A Letícia Xavier e também a Célia Xavier pediram um abraço. O Thiago Brasil, lá de Mineiros. E também a Maria Matos, que é mãe do Normando, que está lá na Espanha. Hoje é aniversário do Paulo, é o pai da Jennifer. Parabéns, Paulo. A Vânia, lá de Anicuns, José Neves e também a Cléris Lene, lá de Anicuns. Um abraço para o Hugo. Grande Hugo, um abraço para você. O Hugo é da HZ Publicidade, que atende o Só Trigo, né? Que tem farinha de trigo, tem salgadinho Só Trigo, suco e macarrão. Eu gosto demais da Só Trigo. Um abraço para vocês. Aproveitando o abraço, vamos cobrar, né? Iluminação no Anel Viário. A Jana Augusta, também um abraço para ela. O pessoal está reclamando lá do Anel Viário da GEO 080. Aliás, desculpa. Anel Viário, falta de iluminação, a Jana está reclamando. Barulho é no Viaduto da GEO 080, está na saída para em uma. O pessoal realmente está revoltado. Tchau, Adolfo. Eu vou deixar um beijo aqui para a companheira Lucy. Sabe quem é, né? Não. Neta do Lau, lá de Lau do Couto. Nasceu hoje. Ah, você está brincando. Lá na Suécia. Ela está bem de avô, né? Nasceu na Suécia, companheira nossa, tem um dia de vida. O Lau é um cara especial. Abraço para ele, radialista, hoje advogado, né? Bem sucedido, né? Brilhante advogado. Tem um texto maravilhoso, né? Foi nosso companheiro lá na Difusora, né? O marido da Cândida. Sim, e ele ia ser padre aos 48 e meio de segundo tempo, ele largou a batina. Abraço para você.